Tá pescando ele Ó, pegou Ó, ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Ó, ó Já voltou pra pegar outro Ó, ele olhou pra mim, ó Ele olhou pra mim pra eu ficar quieto Ó Ó Cai já dentro da água, ele Ó, pegou Ó Tá cachorro Ó, ó, ó Ó o tanto que ele já pegou Agora que eu vi aqui, ó Ó, ó Ó, um Ó, dois Tem mais dois aqui, ó E já voltou de novo, ó Pra pescar Eita Ó Ó Ó, pegou Ó Ó, a boca dele Galera, esse cachorro aqui não tinha que respeitar ele, viu Isso aqui tinha que ter a carteirinha, esse miserável Ó, já voltou de novo, ó Já voltou de novo, ó Ó Ó Eu tô querendo empurrar o Zanzinho da água pra ver se ele pega um Ó, ó Tá filha Ele espera chegar pertinho, ó Ó, ó Mata o Zanzinho com essa doidinha dele Ó Ué A filha Pega Nome da criança aí, faz Pega Vai ter que dar uma carteirinha pro wi-fi também, né? Não tem Não tem, porque o Zanzinho tem, a gente tá pegando um Eu peguei um, eu peguei um Eu tô achando que você pegou do wi-fi e enganchou no anzol Eu peguei um Não gostei não Se é pescador, ele não fez o porra nenhum Ó Isso aí, ó Ele já pegou uns 10 ali, galera O problema é que ele quer pegar o maior Ó, pegou, tá vendo? Ó Ó Ó A banheira Ó Pedeu Pedeu não, ó Tá vendo? E ele não come não, deixa ali, ó Ó, já voltou de novo, pessoal Pessoal, eu vou finalizar esse vídeo aqui Pedeu